Salve galera, aqui é o Tube na área pra mais um vídeo de Free Fire Já gostou do canal? Gostou do conteúdo? Então se inscreve, o que você tá esperando? Ativa o sininho das notificações, porque o YouTube brinca com a gente, né? Ele não notifica toda hora, então ativa o sininho, fica de olho no canal E também dá like nesse vídeo pra dar aquela força Juntos vamos chegar a 55k, se Deus quiser Música 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 Eu tô chorando, gente, eu tô chorando, tem muito fome, não sei O El Gato tá na minha live, gente Presença confirmada do El Gato na minha live, hein Ai, Platina Olha lá, olha lá, o Platina subindo o morro, correndo Música Morre, Platina, morre, Platina, morre, Platina Aqui, deixa eu ver Nossa, que patina Ele tá de colete e quatro, Kel Boa, Kel, joga muito Não, gente, tem gente aqui atrás Me faz costas, pega o gelo Cadê os caras, cadê os caras, eles levantaram ele já Puxa o capa Meu Deus, bonito, bonito, bonito Primeira morte que eu ia fazer, o cara não morreu Finalizaram ele Deixa eu ver Ó, tadinho de equipinho Eu não vou deixar minhado mais, não Nem que eu morra, mas ele vai morrer primeiro Nossa, o que que é isso? Sobe cá, pá Bonitinho, cadê você? Ele tá pertinho Cadê o cara? Ele tá dentro da escolinha Direita Direita Agora vou puxar Aí, ó Sabe cá, pá Entrou, heróis, no jogo Direita, Kel, vai pra direita Aí, ó Tem dois, tem dois, gente Tem dois, tem dois, tem dois Gelo, Kel, gelo, gelo Matei, eu, matei, eu Matei Uhu, matei 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 Joga muito Nossa, mano Não entendi Não entendi o que o Kakel fez Mas tô compreendendo Nem eu Nem eu entendi Só sei que o cara morreu Minhas jogadas são de mestre É, uai Peraí, Eloísio Vou te chamar Não entendi Não entendi Mas tô compreendendo Lá, pizza Lá, man Toma Morreu Ai, que delírio É, matei quatro Roubaram minha Kakel O cara matou o outro ali, Berg Corre, Berg Acelera muito, Berg Acelera muito Boi, amo Eu tô demorando a morrer, gente Viu? A uruca de vocês não funciona Cara, eu tô demorando a morrer Eu morro linda, velho O pessoal fica Morre, morre, morre logo Morre logo Aí eu morro Ah, sei lá É porque eles querem jogar Aí ficam pedindo pra eu morrer O cara lá Achei o cara Achei o cara lá Ai, escondeu Pegou cover, bonitão Mas tá miado Vai tranquila Toma, meu filho Essa é a capa Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro, tem outro Tem outro Que isso? Virou aqui Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Meu bugou Vamos espalhar aqui Vamos espalhar Opa, tô tomando capa aqui Derrubei um Aquele que tava Finalizar logo Morreu, morreu Tô, tô mitando, gente Tô mitando Me empolguei Tem o cara lá O cara lá, ó Tem dois, tem dois Tem dois Ai, meu Deus Ai, meu Deus Meu gelo sempre fica no ar, gente Por quê? O que eu faço de errado Que você tá de gelo? Ah, velho O meu tá bugando Tá na hora Eu tô com a benção Pra botar gelo Ai, gente, ó Tô ficando Tô ficando nervosa Tô ficando nervosa Calma Não Ai, cadê o cara? O que que aconteceu? Matou, matou, matou Nossa, gente Nós boiamos Aí, boiamos Uh, respeita Aê Ai, garota Ai, meu Deus 63 pontos Um passo Pra platina 4 Eita Matei quanto? Aí Matei 6, Aragog Que isso Peraí, calma Eu tô emocionada, gente Tô emocionada Vou inventar meu colete já, hein Vai lá, vai lá, vai lá Meu Deus do céu O cara ali na ponte, ó Eita, já era Menino Ah, não Mas não tava perdendo a ponte, né Boa, que é Boa Derrubou um Dei quei um O de cima Que eu derrubei ele Acho que ressuscitou, né Ressuscitaram ele? 3, 2, 1 Matei, matei Matei, matei Não Ai, que mole Fiquei de cara Não, não Não me finaliza não, monstro Ai Dá pra salvar Dá pra salvar Meu Deus, Coringa Que alvoroço Que sufoco, filho Tá com a granada, a granada Tá roxando, tá roxando Tá roxando Nossa, mano Nas costas aqui da gente, Coringa Ai, pegou a gente por trás que nem vi Eu nunca nem vi Nem vi Eu subi Platina 4 Ganha ascensão Olê, olê Aí, ó Ganhei 300 top Ganhei uns trem ali Ganhei um ticket Respeita que eu sou platina 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 Platina